Olá, pessoal! Falaremos sobre a Lei Anticorrupção, que dispõe sobre a responsabilização de pessoas jurídicas por atos de corrupção no nosso país. A Lei Anticorrupção é, sem dúvida, o principal marco para a promoção e incentivo ao compliance anticorrupção no Brasil. Mas de onde surgiu essa lei? O que levou o Brasil a aprová-la em 2013? E quais são os principais pontos da Lei Anticorrupção? O que, afinal, essa lei tem a ver com compliance? É sobre esses pontos que falaremos na aula de hoje. Vamos lá? De onde a Lei Anticorrupção surgiu? O que levou o Brasil a aprová-la em 2013? Pessoal, para entender isso, a gente precisa dar uns passinhos para trás e compreender o contexto histórico de aprovação da lei. O primeiro marco, o marco inicial para toda essa história, é, sem dúvida, a aprovação pelos Estados Unidos em 1977 do Foreign Corrupt Practices Act, FCPA. O FCPA foi aprovado nos Estados Unidos muito em virtude do escândalo de Watergate, onde foram descobertos, para além de questões de espionagem, de questões políticas internas, uma série de casos de corrupção envolvendo empresas norte-americanas e funcionários públicos estrangeiros. Isso fez com que os Estados Unidos, logo depois do escândalo que ocorreu ali em 1974, aprovasse o FCPA, para proibir, impedir as empresas norte-americanas de continuar praticando esse tipo de delito no exterior. Só que, com a aprovação dessa lei, e os Estados Unidos é o primeiro país que se tem notícia que tem uma lei dessa natureza, as empresas norte-americanas começaram a fazer um grande lobby, porque elas se consideravam em desvantagem competitiva no exterior, já que outros países não tinham essa proibição. E elas fizeram um grande lobby para que o governo norte-americano costurasse algum tipo de acordo internacional que fizesse com que os outros países também adorassem medidas, leis nesse mesmo sentido. E, de fato, o poder executivo norte-americano, a diplomacia norte-americana, articulou um grande tratado internacional que foi, finalmente, celebrado em 1997, no âmbito da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em 1997, foi celebrada a Convenção da OCDE contra o Suborno de Funcionários Públicos Estrangeiros. E os diversos países, especialmente os países mais ricos, membros da OCDE, fizeram parte dessa convenção. O Brasil ratificou a Convenção da OCDE no ano 2000 e, a partir deste ano, ele começou a ter um compromisso sério no ano internacional de ter também uma legislação que punisse as pessoas jurídicas por atos de corrupção. E o Brasil começou a ser cobrado, ele recebeu recomendações, cartas foram enviadas para os presidentes da época, para os líderes do Congresso brasileiro, para que uma legislação dessa natureza fosse aprovada. E esse assunto começou a entrar no radar, ele começou a ser discutido. E teve um marco muito importante, uma lei que nos inspirou muito, aprovada no Bienio 2009-2010, que foi a legislação do Reino Unido de Responsabilização de Pessoas Jurídicas, o UK Bribery Act. E essa lei nos inspirou muito porque ela tinha um viés muito preventivo, ela tinha uma visão muito moderna com relação ao compliance, e essa lei acabou nos inspirando, inspirando o caráter preventivo que a nossa lei anticorrupção tem. E aí, em 2010, o Brasil, finalmente, o Poder Executivo, finalmente enviou uma moção ao Congresso Nacional com um projeto de lei da lei anticorrupção, o PL 6826 de 2010, que começou a ser tramitado a partir daquele ano e ficou por três anos sendo discutido na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, até finalmente ser aprovado em 2013. Em 2013, nós, então, passamos a ter a nossa lei anticorrupção. Pessoal, e quais são os principais pontos da lei anticorrupção brasileira? E o que, afinal, essa lei tem a ver com o compliance? A primeira coisa que é importante vocês observarem é que a lei anticorrupção brasileira, como já foi dito, dispõe sobre a responsabilização de pessoas jurídicas. E dentro de pessoas jurídicas, nós estamos falando apenas de empresas privadas e instituto senso, mas nós estamos falando de empresas estatais, nós estamos falando de sindicatos, nós estamos falando de ONGs, o conceito de pessoa jurídica é bem amplo. Por atos de corrupção contra a administração pública nacional e estrangeira. E por atos de corrupção, a lei define suborno contra funcionários públicos nacionais e estrangeiros e também fraudes, elistações e contratos. A lei trata da responsabilização administrativa e cível das pessoas jurídicas por atos de corrupção. E agora, talvez, o ponto mais importante, que eu queria que vocês não esquecessem, e ele talvez seja o ponto central para que nós entendamos a relação da lei com o compliance, é a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas. E o que quer dizer isso? O que quer dizer responsabilidade objetiva? Responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva significa que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas independente da comprovação do dolo ou da culpa da pessoa física envolvida. Basta para a pessoa jurídica ser responsabilizada que se comprove o ato lesivo, suborno, a fraude, a licitação e contrato e que se demonstre que esse ato foi cometido no interesse ou benefício da pessoa jurídica. Pronto. Só isso já basta. Ou seja, qualquer pessoa, empregado, um despachante que a empresa contratou, que faça algo, que se enquadre no que a lei dispõe como ato de corrupção e que se comprove que esse ato foi cometido em interesse e benefício da pessoa jurídica, já é suficiente para que a empresa possa ser responsabilizada. E vocês me perguntam, mas isso não é errado? Não é um ônus muito grande que se coloca nos ombros da empresa? E é esse justamente o principal ponto. E a grande inversão de valores que a lei anticorrupção traz com a responsabilidade objetiva. Ora, de fato, há um risco maior para as empresas. Há um ônus para as empresas. Mas elas também passam a ter um grande incentivo de se proteger. Um grande incentivo de implementar medidas, programas de complice. Porque esses programas justamente são capazes de reduzir os riscos de um ato ilícito ocorrer. Então, a responsabilidade objetiva traz um grande incentivo ao complice. E esse é um ponto que eu não queria, de fato, que vocês esquecessem. A segunda questão e o segundo aspecto da lei anticorrupção, que também traz um grande incentivo ao complice, é o seguinte. Lógico, as empresas, mesmo que tenham um programa, elas podem, algum funcionário, alguém pode cometer um ato de corrupção. E elas podem sofrer um processo de responsabilização. Só que, no âmbito do processo de responsabilização, o complice pode ser utilizado como mecanismo de defesa. Porque uma das consequências da responsabilização é a aplicação de uma multa que corresponde a 0,1% a 20% do faturamento bruto da pessoa jurídica. Ou seja, é muito alta. Essa multa, então, é uma multiplicação entre o valor do faturamento bruto e uma alíquota que vai de 0,1% a 20%. E o complice, se a empresa demonstrar que tem um complice, que esse complice é bem estruturado, que foram implementadas medidas de prevenção, ele pode diminuir essa alíquota de 1% a 4%. Ou seja, a existência de um programa de complice efetivo, ela é um grande diferencial para as empresas, porque essa penalidade pode diminuir bastante. Em outras palavras, a lei anticorrupção, ela traz dois grandes incentivos ao complice. O primeiro, como eu falei, a responsabilidade objetiva e o dever, a obrigação das empresas de se prevenir. E o benefício econômico da prevenção, ok? Porque diminui o risco de responsabilização. E o segundo é, se acontecer um problema, o complice pode ser usado como mecanismo de defesa. E o complice pode diminuir a multa aplicável às empresas. Mas, afinal, o que é complice? O que a gente está falando de complice? Quais são os principais pilares, os principais pontos do complice? O que a empresa tem que ter? E nós vamos falar com detalhes no próximo módulo. Até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.